Volte a cantar a próxima música, quero falar aqui com o meu querido Aroto Nogueira, nosso amigo Aroto Nogueira, que está presente aqui. Aroto, dê um plazinho aí sobre o nosso amigo Elano, cantor dos melhores que eu já vi, essa interpretação perfeita, esse couve fantástico do nosso grande artista, o Adi Soriano. É com você, Aroto. Boa noite, Hermine, boa noite, dados abancados aqui, a plateia, você de casa, boa noite. É, Hermine, sem dúvida nenhuma, quando ele entrou, eu já vi a personalidade que ele faz do Valdir, que sempre com essa postura de palco, o Valdir tinha muita elegância no cantar, sem nenhuma dificuldade em interpretar a canção, maravilhosa com esse pessoal da banda aqui. Então, ficou muito bacana. Está de parabéns, o Elano, realmente um couve autêntico de Valdir, que nada a desejar. Está de parabéns. Obrigado. Beleza, beleza, gente. Elano, você percorre todo o Brasil, cantando música de Valdir Soriano, tem andado por muitos cantos do país? Tem, tem, é vários cantos. Não vou mais porque, Hermine, eu tenho um comércio, é o Badoelano, há 23 anos, e você sabe que isso acontece no final de semana, e no final de semana do Badoelano, eu não troco por lugar nenhum. Por isso que eu não estou em Piauí, Maranhão, já fui no Ceará, várias cidades, então é aí. Mas muito bonita o seu modo de cantar, muito bonito, realmente. Está de parabéns. Vamos cantar mais uma? Com certeza. E aí E aí Obrigado.